Salve Família Neguina Voice, no vídeo de hoje vou estar mostrando pra vocês como é que troca de mapa tropa no Estoubo Guys, tá ligado? Pra você que quer jogar aquele bootbatch, padrão de treinada, aquele blockdashzinho, tá ligado? Creio que muitos de vocês já sabem disso, porque não é nenhuma novidade assim, tá ligado? Mas pode ser que tenha outras pessoas que não saibam, viu a visão, tropa? E eu vou estar deixando a nova key também do Estoubo Guys aqui nos comentários, tá ligado, tropa? E pra você que fica procurando o key toda hora do Goose Game, que os caras trocam e tal, eu vou estar sempre deixando aqui nos comentários fixado ou nos comentários de algum vídeo meu, tropa? Então se vocês quiserem saber da key, se você não achou nenhum outro vídeo, pode chegar aqui no meu canal, clicar no meu perfil e ir no primeiro vídeo que aparecer, que vai estar lá no comentário, tropa. Tamo junto? E é isso, vamos pro vídeo. Primeiro passo, tropa, é você instalar o famoso mod menu do Estoubo Guys 0.42, né, tropa? Então, aí assim que você entrar no jogo, tu vem aqui nessa bolinha que aparece do mod menu, clica, vai descendo. Se tu quiser skin, tipo, free, tá ligado? Tu clica aqui na primeira opção, se quiser mode free, tu clica na segunda, mas o foco do vídeo não é esse. Se tu quiser, se vocês quiserem um vídeo mais detalhado sobre o mod, vocês deixam no comentário, beleza? O foco aqui é mostrar como é que troca de mapa, tá ligado? Aí vocês descem, descem, descem. Aí tem aqui, ó, route 1, group, tá ligado? Vocês clica, aí vem nessa primeira opção aqui, ó, select map 1, clica. Aí tem aqui o Spingo, o Rode, tem o Tile Fall, tem o Ice Haggit, sei lá como é que se fala isso. Tem o Rubble Stubble, tem o Pivot Push, tem o Canal Climb, tem o Over e o Wonder, tem o Rony Drop e o mais famoso, né, tropa de todos. O Block Dash, né, tropa, tem o Boot Bash aqui também. Enfim, outros mapas também. Aí se tu quiser, tropa, tipo, por exemplo, Block Dash de primeira, tu vem em Block Dash na primeiro route. Aí vem aqui, clica na setinha aqui de novo pra subir, pra não te atrapalhar. Aí vem em segundo route. Sempre tem que colocar outro mapa no segundo route, porque se tu colocar tudo Boot Bash ou tudo Block Dash assim sucessivamente, vai bugar, família. Olha o que eu tô falando, tá ligado? Escuta o conselho do Neguinho, tropa. Aí tu vem aqui, por exemplo, Boot Bash, tá ligado? Que é o que eu sempre faço nas minhas lives. Block Dash, Boot Bash, ou se não, Lazy Trace, ou Lava World, tá ligado? Assim com os pedidos dos inscritos lá, tropa, que me acompanha. Aí depois tu vem no Route 3, aí sim tu pode colocar o Block Dash novamente, tropa, pegou a visão? Aí depois você vem, Private Room, Private Room e Emable Custe Mapa, tá ligado, tropa? Aí vocês vem aqui, ó, Grupo, Criar, Grupo Criado. Se der erro, tropa, vocês persistem, tá ligado? Continua clicando em Criar, Criar, Criar. Caso não vá, vocês vem aqui de novo, em Emable Custom e Private Room, você desativa e ativa de novo e tenta criar. Aí, aí você vai jogar, chama quem você quiser, compartilha o código, jogar, esperar carregar. É a mágica que acontece, né, família? Como vocês todos já sabem, aí, o famoso Block Dash. Aqui eu caí solo porque o hack, obrigatoriamente, pede uma pessoa pra poder jogar contigo, tá ligado? Pra poder cair boot com vocês. Mas também tem o modo treinamento, tropa, nesse hack, tá ligado? Nogos games. Se vocês quiserem, eu posso trazer mais sobre esse mod menu. Pegou a visão? Deixa nos comentários sua opinião, seu feedback, tropa. E é isso, tamo junto, é nóis. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, se inscrever.